Seguindo a linha aqui dos vídeos, a gente está colocando, gravando aqui na praia de Cambuinha. Júnior, o que você está achando aqui da praia de Cambuinha? Muito bonita. Tem que falar mais uma. É muito bonita aqui, né? Parece o assunto da roda em direção, que tem a extensão do bairro. Dá pra ver a visão da praia vermelha. A praia vermelha ou a areia vermelha? Desculpa, a areia vermelha. É simplesmente magnífica. Está colocando o centro por aqui. Vai pro YouTube. Aqui é o Mouras Nerd, a gente está gravando mais uma vez a nossa sequência de reportagens de Mouras Nerd em Férias, 2009. Isso aqui vai pro YouTube. Isso aqui é a nossa família e os nossos amigos aqui de João Pessoa. Diz aí, Alex. Oi. 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 Oi, Alberto. Isso aí é o meu João Espírito na família dele, a esposa e os amigos já de pátio e daqui de japa. Valeu. Paulo Cintura. Paulo Cintura. Quem é? Paulo Cintura. Tchau. Olha ali o amigo Paulo Cintura. É, esse aí é o boy Paulo Cintura. Tchau.